Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Pereira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mish e nós teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre os polígonos, reconhecendo polígonos e suas características. Mas para a gente começar essa aula, eu trouxe aqui uma história para vocês, para vocês em um momento, conta para mim sobre a peça das formas geométricas. Vamos assistir? Oi, turminha, tudo bem? Aqui é a professora Míria e hoje eu trouxe mais uma história para vocês. Eu espero que todos vocês gostem, hein? E a história de hoje é a festa das formas geométricas. Olhem só. Chegou o dia do aniversário desta forma geométrica aqui, o triângulo e ele estava muito animado. E ele já tinha convidado os amigos deles. As outras formas geométricas que eram o círculo, o quadrado, o quadrado e o retângulo. Esses eram os convidados da festinha dele. E ele estava muito animado e queria deixar a festa dele mais divertida. E aí ele foi lá na loja e comprou chapéu de aniversário. Olha lá, todo decorado. E chegando em casa, ele notou que a forma do chapéu de aniversário se parecia com o formato dele. Era um formato triangular. E aí? O triângulo teve uma ideia. Já que ele tinha comprado uma coisa para a sua festa que se parecia com o seu formato, ele teve a ideia de ligar para os seus amigos e pedir que cada um trouxesse um objeto com o formato deles, para que eles pudessem brincar durante a festa. E aí? Os amigos dele tiveram uma ideia ainda melhor. Ao invés de levar objetos que se pareciam com eles, eles compraram presentes para o triângulo que se pareciam com o formato deles. O quadrado foi lá, pensou, pensou e comprou um presente bem parecido com o formato dele. O que será que é? O círculo também pensou, pensou e comprou um presente com o formato dele. O que será? O retângulo não ficou de fora. Pensou, pensou e comprou um presente bem parecido com o formato dele também. E aí? Chegando a noite lá na festa do triângulo, o triângulo viu os amigos dele chegar sem nenhum objeto, só com os presentes na mão e achou que os amigos dele tinham esquecido da brincadeira. E aí ele foi todo chateado falar para os amigos dele. Vocês esqueceram da minha brincadeira que era para trazer um objeto do formato de vocês para a gente brincar? Quando o triângulo estava quase chorando, os amigos dele disseram, claro que não! Nós trouxemos presentes que se pareçam com o nosso formato. E aí? Começou a entrega de presentes. O círculo levou para o triângulo, adivinhem só, uma bola de futebol, olha lá! O triângulo adorou aquele presente. Um quadrado levou para o triângulo um livro, olha lá! Que se parece muito com o formato dele. E o retângulo levou para o triângulo uma caixa de lápis, olha lá! Que é retangular e se parece muito com o formato do retângulo. O triângulo ficou sem acreditar naqueles presentes que ele tinha ganhado. E ficou muito feliz que os amigos, além de toparem, tinham trago presentes que se pareciam com o formato deles. Agora, todas as vezes que o triângulo olhasse para os presentes dele, ele ia lembrar de todos os amigos dele. Olha que legal! Gostaram da história de hoje? Assim vocês podem aprender um pouquinho mais sobre as formas. Um beijão e até a próxima! Que legal, né gente, essa história! Essa história aí que está falando sobre as formas geométricas, né? Onde apareceram o triângulo, o retângulo, o quadrado e o ciclo. Mas preste atenção! Essas são formas geométricas. Vocês conhecem essas figuras que estão expostas aqui? Aqui nós temos o triângulo, que é uma figura de três lados, o quadrado, uma figura de quatro lados, retângulo, uma figura de quatro lados também, o ciclo, o losango, figura de quatro lados, paralelogramo, figura de quatro lados, trapézio, figura de quatro lados. Tanto o quadrado, retângulo, o quadrado, paralelogramo e o trapézio têm quatro lados. O que vai diferenciar eles seriam o quê? O tamanho dos lados aí, que o quadrado, por exemplo, tem quatro lados iguais. A posição, o quadrado e o losango, eles possuem quatro lados. Porém, a posição deles é diferente. E nós temos o paralelogramo também, onde nós vamos ter também a posição aí desse segmento de retos de forma diferente. Assim como o trapézio também. E nesse caso do retângulo e trapézio, os tamanhos de segmentos de retos são diferentes em relação ao quadrado, paralelogramo e losango, certo? Mas o que eu quero que vocês analisem aqui? Aqui nós temos figuras geométricas. Quando a gente fala sobre polígono, é diferente de figuras geométricas. Uma figura geométrica, ela pode ser um polígono ou ela pode não ser um polígono. Todo polígono é uma figura geométrica também. Porém, nem toda figura geométrica pode ser considerada aí um polígono. Qual dessas figuras aqui não pode ser um polígono? Qual seria aí que a gente teria que tirar se a gente estivesse falando sobre polígono? Seria o quê? O círculo. Por quê? Porque nós temos aqui, ele tem um formato arredondado. E figura geométrica é formado por segmento de reta. Reta é algo que não tem fim, né? Não tem nem começo, nem fim. Mas como ela é formada por segmento de reta, segmento de reta é um pedaço da reta. Então, vai ter um início e vai ter um fim. E tem que ser reto. Neste caso, o círculo tem formato arredondado. Ele não tem esse formato reto. Lá na historinha, quando a gente estava falando sobre os presentes que o triângulo iria ganhar, ou que ele comprou, né? Ele foi na loja e comprou lá um chapéuzinho de aniversário. E esse chapéuzinho de aniversário, ele lembrava um triângulo, mas não era um triângulo. O triângulo, em si, ele é chamado de polígono também. Por que ele é chamado de polígono? Porque ele é uma figura fechada e ele apresenta aí segmentos de retas que são simples também. Onde nós vamos ter o encontro de duas retas, né? Se tivesse cruzado ali, tivesse mais uma reta, não seria um polígono. Porque tem que ser simples. Tem que ter apenas o encontro de duas retas, ser fechado, certo? Ser formado aí. E não pode se cruzar, essas retas não podem se cruzar. Por isso que o triângulo, ele é considerado um polígono. Já o chapéu de aniversário, que foi comprado pelo triângulo, ele não poderia ser chamado de polígono. Porque ele tem um formato arredondado, né? Ali. Então, não poderia ser considerado aí um polígono. Embora a gente está falando sobre os sólidos, né? Os geométricos. Mas o formato que foi colocado ali na imagem, né? Para se fazer o chapéuzinho do triângulo, não pode ser considerado um polígono. Porque embaixo ali, tinha um formato arredondado, certo? E polígono tem que ser formado por retas. Então, vamos analisar. Quais as suas características? Nós temos aqui figuras geométricas que são formadas por retas. E nós temos o círculo que tem o formato arredondado. No caso do triângulo, tem três lados, né? O quadrado, o retângulo, o lozango, o paralelogramo, o trapézio. É formado por quatro lados. Essas seis figuras são formadas por linhas curvas ou linhas retas? No caso do triângulo, quadrado, retângulo, o lozango, o paralelogramo e o trapézio, por linhas retas. O círculo é formado por linhas curvas. E quais as diferenças semelhantes dessas figuras quanto ao número de lados, né? Nós temos aí seis figuras que tem quatro lados. E o círculo que não possui lado, né? Por ser formado por linha curva. O que que difere um quadrado de um retângulo? A quantidade de lados é a mesma, são quatro lados. Mas o que vai diferenciar é porque o quadrado é formado por quatro lados iguais, do mesmo tamanho, né? Já o retângulo, ele é formado por quatro lados, porém com dois tamanhos diferentes. Quais dessas figuras são polígonos? Porque o triângulo, o quadrado, o retângulo, o lozango, o paralelogramo e o trapézio são polígonos. Porque são formados por segmentos de retas simples, essas retas elas não se cruzam e são figuras fechadas, né? Então, há figuras planas que são polígonos e outras que não são polígonos. Aqui, por exemplo, nessa imagem nós podemos ver algumas que são polígonos, que é o caso dessa estrela aqui, é o caso do retângulo, é o caso aqui do hexágono, é o caso do triângulo, essa flechinha aqui de ponta dupla também, o outro triângulo, aqui nós temos o trapézio que também é. Mas já no caso dessas linhas e dessa figura aqui que tem um formato parecendo uma pista, né? Ela é arredondada. Essa outra figura que também tem um formato arredondado, essa que está onde a reta está se cruzando, essa que a reta está aberta, não são considerados polígonos porque se tratam de figuras que ou elas têm um formato arredondado, ou elas se cruzam, tem reta que se cruzam, ou elas estão abertas. Então, não pode ser considerados polígonos. Os polígonos, eles são figuras planas com características próprias, eles apresentam características próprias e essas características nós já estudamos sobre elas. Você consegue se lembrar quando uma figura plana, ela é um polígono? Quais são as características que definem um polígono? Vocês se lembram que a gente estudou sobre isso? Quando é que essa figura plana, que nunca seria um triângulo, um retângulo ou qualquer outra figura plana aí que pode ser considerada um polígono? Quando é que ela pode ser considerada um polígono? Que características vão definir um polígono? Vocês lembram? É formato por segmento de reta, ele deve ser fechado, as retas elas não podem se cruzar e não pode ser formato arredondado, certo? Essas são as características dos polígonos. Então, chamamos de polígonos as figuras que têm as seguintes características. É uma figura fechada? Se for uma figura fechada, pode ser chamada de polígono. É formado por segmentos de reta? É uma característica do polígono. Esses segmentos de reta não se cruzam e aí nós temos alguns exemplos de polígonos. Ah, Pró, mas eu fiz aqui uma figura onde ela é fechada, ela é formada por segmentos de reta, porém, dois desses segmentos eles vão se cruzar. Eles podem ser chamados de polígonos? Não. Para ser chamados de polígonos, tem que apresentar essas três características. Ser uma figura fechada, ser formada por segmentos de reta, ou seja, ela não pode ser curva e esses segmentos de reta não podem se cruzar, certo? Então, tem que ter essas três características. Se faltar uma delas, já não pode ser considerado aí um polígono. Aí a gente tem alguns exemplos de polígonos aí. Todas essas figuras aqui são formadas por segmentos de reta. Em nenhuma dessas figuras, esses segmentos de reta, eles se cruzam. E essas retas unidas entre si, elas vão formar aí uma figura fechada. Então, todas elas aqui são consideradas polígonos, além de serem figuras geométricas, também são polígonos. Por quê? Porque são fechadas, porque são formadas por segmentos de reta e porque esses segmentos de reta, eles não se cruzam. Olha aqui alguns exemplos de polígonos de quatro lados. Aqui nós temos o paralelogramo, o retângulo, o quadrado, o tropézio e o losango. Todas essas figuras planas ou figuras geométricas são polígonos. Por que são polígonos? Porque são figuras formadas por segmentos de reta. Essas reta não se cruzam e são fechadas, certo? São fechadinhas aqui, as retas se unem de tal forma que a figura fica fechada. Então, são chamadas de polígonos. Todos esses polígonos aqui, eles apresentam quatro lados. O que vai diferenciar entre eles pode ser o tamanho, neste caso, o tamanho dos lados. Eles podem se diferenciar em relação ao formato, a posição desse segmento de reta para formar a figura, que ele faz com que nós tenhamos essas cinco figuras diferentes, sendo que todas elas possuem quatro lados. O paralelogramo, o retângulo, o quadrado, o trapézio e o losango. Horizonte. Rosiana Murray. Se eu apagasse a fina linha do horizonte, será que o céu cairia no mar? E as estrelas e a lua começariam a navegar? Ou será que o mar viraria céu e os peixes aprenderiam a voar? Orce. A linha do horizonte, ela é representada por uma reta. Ela é representada por uma reta. Se vocês ficarem, por exemplo, em frente ao mar, tem como você saber onde está o começo dessa reta e onde está o fim dessa reta? Analisando ali o horizonte, né? Ali, o mar, tem como vocês saberem onde está o seu começo, onde está o seu fim? Não tem como a gente saber isso, né? Então, a gente sabe que o horizonte é formado por uma reta, mas a gente não sabe onde começa e nem onde termina. Já o segmento de reta é diferente. O segmento de reta, ele é definido como uma parte da reta, o qual está delimitado por dois pontos. No segmento de reta, nós vamos ter o começo e o fim. E aqui nós temos a representação desse segmento de reta, né? Uma reta que começa aqui no A e vai até o B. Nós temos um segmento de reta e para representar esse segmento de reta, nós utilizamos as letras AB e colocamos um traquinho em cima que representa essa reta, certo? Então, o segmento de reta AB é um pedaço da reta. Então, o que é segmento pró? O segmento é uma parte da reta, onde vai ser delimitada por dois pontos. Nós vamos ter um começo e nós vamos ter um fim, diferente de uma reta, que não apresenta começo e nem fim. E aqui nós temos a linha poligonal fechada, porque nós estamos estudando aqui algumas das características desse polígono, né? A gente sabe que ele é formado por segmentos de reta, nós já sabemos que o segmento de reta é uma parte da reta, onde vai ter um começo, vai ter um fim. Ele é formado por linha poligonal fechada. E o que seria isso? Quando a extremidade do último segmento de uma linha poligonal liga-se à extremidade do primeiro segmento, dizemos que ela é uma linha poligonal fechada. Ou seja, nós pegamos aqui vários segmentos de reta. Observe aí, nós temos segmento A, segmento B, segmento C, D e o E. Porque todas essas retas, quando a gente uniu todas elas, nós fechamos a figura, né? Então, nós temos aí uma linha poligonal fechada, que é uma das características do polígono. Retas paralelas. O que são isso? O que são retas paralelas? As retas paralelas são basicamente duas, né? Duas linhas retas que não apresentam um ponto em comum. Em outras palavras, são duas retas que não se encontram, mas que necessariamente têm o mesmo sentido. Quais, por exemplo, dessa figura aqui que a gente vai ter o mesmo sentido? Se a gente pegar esse segmento de reta, ó, A, C e o B, D, eles são paralelos um ao outro. Eles têm o mesmo sentido e eles não se cruzam, certo? Eles têm o mesmo sentido. Se a gente pegar o A, B e o C, D, também eles não vão se cruzar. Eles vão ter o mesmo sentido. Essas, nesse caso, são as retas paralelas. Aí, a gente tem como exemplo aqui a reta R, a reta S e a reta C, que são paralelas. Têm o mesmo sentido, certo? Observe aqui essas duas figuras. O que essas figuras apresentam de diferente? Uma figura é fechada, né? É uma figura poligonal fechada. E a outra figura é uma figura aberta. Se ela é aberta, ela não pode ser considerada um polígono. E o que elas têm em comum? Todas elas, elas duas, né, nesse caso aqui, são formadas por quatro segmentos de retas. Olha só. Um, dois, três, quatro. Olha a outra. Um, dois, três, quatro. A diferença é que uma é fechada e a outra é aberta. Então, a gente pode dizer que a primeira figura é um polígono e a segunda figura não é um polígono. O quadrado é uma figura geométrica representada por uma linha poligonal fechada, certo? Ele é fechado. Por dois pares de segmentos de retas, né? Por exemplo, nós temos aqui o BE, o CD, a gente vai ter o BC e o ED, que vão formar aí. E é esse quadrado. Nós temos dois pares. Primeiro par, BE e CD. Segundo par, BC e DE, com o ED, certo? Então, nós temos dois pares aí de segmentos de retas. E ele é uma figura fechada. O triângulo, ele é uma figura geométrica representada por uma linha poligonal fechada, por três segmentos de retas. Nós temos aqui o A, o B e o C. Com dois segmentos de retas, é possível formar um polígono? Se a gente tiver só dois segmentos de retas, é possível a gente fazer um polígono? Aí eu trouxe aqui pra vocês, dois palitos de dente. Dois palitos de dente. Com esses dois palitos de dente, é possível a gente formar um polígono? Ó, se eu unir em qualquer ponta, é possível eu formar um polígono só com dois segmentos de retas? Então, dois palitinhos desse aqui, é possível formar um polígono? Não é possível eu formar um polígono, porque pra ser polígono, ele tem que sim ser formado por segmentos de retas. Essas retas, elas devem se unir, né? Os segmentos de retas devem se unir, formando aí o vértice, né? Que é cada encontro de retas. Não podem se cruzar, não podem se cruzar e devem ser fechados. Se eu tenho só dois segmentos de retas, não tem como eu fechar essas retas. Eu unir todas essas retas de forma aí que a gente possa formar uma linha poligonal fechada. Então, com dois segmentos de retas, é impossível eu formar um polígono. E aí, o que que foi a minha proposta pra vocês? Vocês vão utilizar palito de dente pra construir polígonos, né? Vocês vão fazer bolinha com massa de modelar. Vão pegar, ó, a massa de modelar e fazer bolinha. Essas bolinhas, elas vão servir para você unir um palitinho ao outro palitinho, certo? É como se fosse o pontinho ali do vértice, que seria o encontro das duas retas, certo? Dos dois segmentos de retas, desculpa. O segmento de retas é um fragmento da reta, né? Um pedaço da reta. Então, vocês vão utilizar essas bolinhas, né? De massinha de modelar, pra vocês unirem esses palitinhos. Aí, eu fiz aqui um exemplo pra vocês, ó. Eu fiz um retângulo, onde nesse retângulo aqui, eu utilizei a massinha de modelar pra poder unir um, dois, três, quatro segmentos de reta, certo? Fiz também um pentágono, que é uma figura de cinco lados, certo? Eu utilizei aí, então, cinco palitinhos pra poder fazer essa figura. O quadrado. Utilizei quatro palitinhos. O quadrado, que é uma figura de quatro lados. E utilizei aqui a massinha de modelar pra poder unir esses lados, certo? E fiz também aqui o triângulo, né? Que é uma figura de três lados. Então, utilizei três palitinhos de dente pra poder montar essa figura, né? E utilizei aqui a massinha de modelar pra poder unir os lados aí dessa figura. E é isso que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Então, veja como fazer a massinha de modelar. Oi, eu sou Maria Elizabeth e você está no canal Mariage. Oi, eu sou Maria Elizabeth e você está no canal Maui. Amém. 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 Aqui vocês também podem utilizar a tinta guache se quiser fazer a massinha de forma que ela seja colorida, certo? muita guache de qualquer cor qualquer cor que vocês desejarem aí ou podem fazer simplesmente a massinha assim pra ela ficar branca sem nenhum tipo de coloração só é mesmo pra poder ligar um palitinho ao outro palitinho ali pra formar o seu polígono a nossa aula ela vai ficando por aqui, certo? mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula, beijinho no coração de cada um de vocês e até mais